Não é que exista uma Akuma no Mi inútil, tudo vai depender do contexto em que essa Akuma no Mi foi criada e é aplicada, e o quão criativo seu usuário pode ser para torná-la forte, para torná-la usual. Assim como a gente viu a Gomu Gomu no Mi do Luffy, até o momento que a gente descobriu que não era uma Paramécia e sim uma Zoan. Então os poderes que eu vou citar nesse vídeo são Akuma no Mi que se tornam teoricamente inúteis se a gente tirar elas do contexto para o qual elas foram criadas, não levando em conta se seus usuários são fracos ou não, mas sim falando só do poder em si. E se você ficou curioso com essa possibilidade, segue com o Bic e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas com mais um vídeo falando sobre Akuma no Mi aqui no canal. A gente tem só uma playlist falando sobre vários aspectos das Akuma no Mi dentro do mundo de One Piece, e se você quiser assistir os outros vídeos que vão estar aparecendo aí na tela para vocês, é só assistir esse vídeo aqui até o final que lá eu te relembro. Por enquanto já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Começando nós temos a Beri Beri no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Paramécia que permite ao seu usuário se transformar em basicamente um homem que se divide em esferas. É basicamente assim que esse poder funciona. Quando ele é atacado uma primeira vez pelos seus inimigos, isso com ataques físicos, ele não toma o dano desses ataques, mas o seu corpo acaba se desfazendo em diversas esferas, e ele controla todas elas em uma determinada área. Essa é uma Akuma no Mi que acaba se tornando inútil porque ela é basicamente uma cópia da Barabara no Mi do bug, só que nerfada, ou criada para um outro contexto, só que ela não funciona tão bem. Enquanto a gente tem a Barabara no Mi, onde o usuário se transforma em um homem picadinho, que pode se dividir em inúmeros pedaços, um e ilimitados pedaços, a gente poderia dizer assim, e acaba se tornando também o predador natural de todos os espadachins, ou pessoas que utilizam ferramentas cortantes ou perfurantes, aqui nós temos uma Akuma no Mi que era para se tornar imune a ataques físicos, só que não é bem assim. O usuário acaba se tornando imune a um primeiro dano físico, que ele se transforma em diversas bolas, mas essas bolas não são infinitas, ele não pode ficar se dividindo em inúmeras bolas, elas são limitadas, e se seu inimigo atacar elas individualmente, atacar cada uma dessas bolas, ele acaba tomando dano também. Então por isso que eu acredito que essa Akuma no Mi se torne inútil, a partir do momento que ela não tem todas as características que a Barabara no Mi tem, só que no caso para ataques físicos, e não para ataques cortantes ou perfurantes. Mais um e nós temos a Mato Mato no Mi, que é uma Akuma no Mi do tipo para a Messia que dá ao seu usuário o poder de ter uma precisão perfeita, nunca errando qualquer alvo que ele tenha marcado anteriormente, não importa a distância ou o local que esse alvo esteja, qualquer objeto que ele lançar vai ser direcionado até o seu alvo até atingi-lo ou ser detido. Também não importa o peso do objeto, porque basta o usuário tocá-lo e memorizar ele atingindo o seu alvo, que assim ele vai fazer. Como exemplo a gente tem a Arca Noa, que foi direcionada até a Shirahoshi, e destruiria a Ilha dos Tritões se ela não tivesse fugido de lá. Então esse poder pode se tornar bem apelão, dependendo da situação em que esse poder é aplicado. Esse é um Akuma no Mi que também dá ao seu usuário o poder de marcar duas pessoas ao mesmo tempo, uma para cada mão. E se ele tocar em uma terceira pessoa, vai perder uma anteriormente marcado. E para lançar um ataque que vai ser direcionado a essa pessoa, ele tem que marcá-la mais uma vez. Então é assim que esse poder funciona. Agora, por que um Akuma no Mi que tem todos esses poderes se tornaria ou seria inútil dentro do mundo de One Piece? Ela seria inútil por dois pontos. O primeiro é que o objeto não segue a pessoa até atingi-la, mas até atingi-la ou ser detido por outra coisa. E aí depois desse momento, esse objeto não vai mais ser direcionado até aquela pessoa. Então não persegue indefinidamente. Só persegue até atingir o alvo ou ser detido por outra coisa. E isso já tira um pouco da efetividade desse poder. Um segundo ponto é que só pode ser marcada duas pessoas ao mesmo tempo. E para marcar uma terceira, você vai ter que perder uma daquelas que já estão marcadas. Assim como eu já mencionei. Não é como o poder da Money Money No Mi do Bon Clay, onde ele toca uma pessoa, consegue se transformar nela e guardar todos os rostos das pessoas que ele se transformou em algum momento. Aqui não. O usuário só tem direito a marcar duas pessoas ao mesmo tempo. E para não perder ou marcar outra pessoa sem querer, o usuário tem que usar luvas. Senão, ele vai perder aquela pessoa anteriormente marcada. Então por esses dois pontos, que é primeiro não perseguir indefinidamente, e segundo só ter duas marcações por vez, torna essa Akuma no Mi meio inútil. E ela só funciona em um contexto onde você tem um cara perseguindo uma princesa, e ela tem que ficar presa por 10 anos. Se você tira essa Akuma no Mi desse contexto, ela deixa de ser forte, ou ela deixa de funcionar. A próxima é a Kibikibinomi. Uma Akuma no Mi do tipo para Messi, que permite ao seu usuário criar kibidangos das suas bochichas e dar esses kibidangos para animais, e assim você pode controlá-los. Esse poder funciona tanto em animais, quanto em usuários de Smiley. Porque, teoricamente, eles são animais também. Ou tem animais dividindo o seu corpo. E aí, se o animal é controlado, a pessoa também é. Por isso que funciona com usuários de Smiley. Mas não funciona com usuários de zonas normais. Já foi dito dentro da obra que esse poder não funciona com essas pessoas. Até porque não são animais dentro das pessoas. Mas as pessoas têm a característica daqueles animais. Por isso, não funciona. Esse aqui já é um ponto negativo para essa Akuma no Mi. Mas ela só se torna inútil mesmo, se a gente retira ela do contexto para o qual ela foi criada. E esse contexto é o País de One. Onde você vai enfrentar um bando que é formado de feras, ou formado de usuários de Smiley. E aí, a partir do momento que você utiliza esse poder nessas pessoas, você vira o jogo. Você vira uma guerra. Nesse contexto, essa Akuma no Mi é extremamente apelona. Mas se você tira ela desse contexto, e coloca ela ao Tama, por exemplo, que é a sua usuária, No bando dos Chapéus de Palhas, desde o início da jornada deles, esse poder não seria muito efetivo. Ela não conseguiria vencer outros inimigos lutando em batalhas individuais. Ela precisa controlar animais para que esse poder funcione. E mesmo que funcione em Reis dos Mares, por exemplo, coisa que ainda não foi confirmada, ela precisa fazer com que esses animais comam esses Kibidangos, senão ela não vai conseguir controlá-los. Então, não funciona com zonas normais. Para funcionar em outros animais, você tem que ter ajuda para poder fazer com que esses animais comam esses Kibidangos. E também, se você tira essa Akuma no Mi de contexto, que é o contexto do Pai de Juan, cheio de inimigos que você pode controlar, essa Akuma no Mi se torna inútil. Por isso, ela entra nessa lista aqui. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele likezão e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem vários outros vídeos falando sobre Akuma no Mi aqui no canal. Eu vou deixar o link no card aqui em cima e na tela final desse vídeo. Por isso, é importante que você assista ele até o final. A próxima é a Hito Hito no Mi modelo humano, que é uma Akuma no Mi do tipo Zoan, que permite ao seu usuário se transformar em um humano parcial ou completo. Ela foi comida pelo Tony Tony Chopper, e por mais que nas suas mãos, ela seja um Akuma no Mi bem apelona. E ele já até mostrou diversas transformações. E eu também já fiz um vídeo falando sobre todas elas aqui no canal, que eu vou deixar o link no card aqui em cima pra vocês. Essa Akuma no Mi só funciona ou só se torna útil nesse contexto, em que um animal come essa Akuma no Mi. Se a gente tira ela desse contexto, ela não vai ser tão apelona ou ela não vai ser tão usual. Se um humano vier a comer essa Akuma no Mi, ele não vai ter uma mudança absurda. O próprio Oda já falou ou já respondeu no SBS de número 26, que se uma pessoa vier a comer essa Akuma no Mi, ela se torna mais humana. Ele dá um significado mais pessoal, mais adulto, mais cabeça pra essa pessoa depois que ela comer essa Akuma no Mi. Mas nada como uma inteligência absurda que ela vai ter ou qualquer outra coisa do tipo. Além de que a forma dessa Akuma no Mi ser um cogumelo já espanta seres racionais de comê-la. Porque você vai achar que aquele cogumelo pode ser venenoso, mesmo se parecendo uma Akuma no Mi. Mas um animal comeria, assim como o Chopper comeu. Ou então o Luffy, que é burro. Ele come qualquer coisa que aparecer na sua frente enquanto ele tá com fome. Ele também comeria. Mas funciona mais pra ou chama mais atenção em animais. Outras pessoas evitariam de comer essa Akuma no Mi ou essa fruta, porque não saberiam o que é uma Akuma no Mi. Então essa Akuma no Mi só se torna útil no contexto em que você precisa que um animal coma ela pra ganhar capacidades humanas e assim se tornar um dos principais personagens da obra. Como aconteceu com o Chopper, que agora é o médico do bando dos Chapéus de Paris. Mas se você tira essa Akuma no Mi de contexto, ou desse contexto, como outra pessoa comendo ela, ela vai se tornar meio que inútil. Então ela não vai funcionar. Por isso essa Akuma no Mi entra nessa lista aqui. Mas eu não tô falando que o Chopper com essa Akuma no Mi é inútil ou é fraco. Na verdade é o oposto. Ele se tornou absurdamente forte ao utilizar ou ter imaginação pra criar diversas formas com essa Akuma no Mi. E agora ele até possui um despertar meio que descontrolado e pode até ter um despertar controlado, como o que tá sendo apresentado atualmente na história principal. Como eu falei, eu já fiz um vídeo só comentando sobre todas as transformações do Chopper, que vai estar no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Pra fechar essa lista, nós temos a Akuma no Mi, que eu considero como a mais inútil de todas que existem, tanto dentro quanto fora de contexto. Já comentem aqui embaixo se existe uma outra Akuma no Mi mais inútil que a Jaquejaque no Mi. Uma Akuma no Mi do tipo para Messi que permite ao seu usuário basicamente se transformar em uma jaqueta e ser vertido por outras pessoas. A partir do momento que a pessoa veste o usuário, ele consegue controlar o corpo dessa pessoa e fazer o que quiser. Essa aqui é uma Akuma no Mi inútil porque, primeiro, o usuário não consegue fazer nada com ela sem a ajuda de outra pessoa para vesti-lo. E ele vai fazer o quê? Ele vai dar cabeçadas na sola do sapato das outras pessoas enquanto ele está transformado em jaqueta. Sem a ajuda de outras pessoas, ele não vai conseguir lutar. E segundo, ela também foi criada para funcionar em um contexto bem específico. Como, por exemplo, é o caso dos irmãos Frank Brothers, onde nós temos um que nasceu com super força, super resistência, mas é medroso. E o outro é fracote, mas tem a capacidade de batalha e brutalidade muito maior do que o seu irmão. A combinação dos dois dá um guerreiro bem forte, ou era para ser assim, porque mesmo combinados, eles acabaram se tornando bem fracos ou se mostrando bem fracos e foram derrotados facilmente pelo Sai. O resumo da obra é que essa aqui é uma Akuma no Mi completamente inútil, tanto para o usuário sozinho, quanto para usar essa Akuma no Mi em batalha combinado com outra pessoa. E mesmo que ele encontre alguém que é muito forte e que ele possa controlar o poder dessa pessoa, qual a vantagem dessa pessoa se deixar ser controlado? Porque se você já é forte por seu próprio mérito e você não é medroso como o irmão do Kelly Funk, você vai querer utilizar esse poder ou vai utilizar da melhor maneira possível para seu benefício próprio. E por que você se deixaria ser controlado pelo usuário dessa fruta da jaqueta? Não faz sentido. Então essa Akuma no Mi aqui ganha o posto de mais inútil de toda a obra e fica no topo dessa lista aqui. Agora chegou a sua vez participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo qual outras Akuma no Mi são inúteis dentro de One Piece e por que. Eu vou estar vendo os comentários de vocês e quem sabe a gente não vai ter uma parte 2, 3 desse vídeo. Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Como eu falei, a gente tem outros vídeos comentando sobre Akuma no Mi aqui no canal que eu vou deixar aparecendo na tela final desse vídeo. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!